Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Olha só, sabe aquela frase de Ih, se tá criticando, o presidente Bolsonaro não presta? Pois é. Olha só, o chefe de jornalismo da Rede Globo, responsável por ataques ao presidente, é citado em denúncia de esquema de corrupção. O negócio foi tão sério que a Rede Globo despediu o cara, a denúncia veio do MP e se a Rede Globo despediu assim tão rápido? Significa que o negócio já tava rolando? E eles já estavam sabendo, só estavam esperando a confirmação do MP e com certeza teve. Tindaro Menezes aparece como suspeito em uma negociação para a compra de insumos de uma rede hospitalar. O valor envolve dois milhões de reais e o Ministério Público apurou o envolvimento dele com o delegado Ângelo Ribeiro de Almeida Júnior, que também é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. A emissora carioca, em nota, informou que demitiu o jornalista. Menezes, segundo a apuração do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, braço de investigação criminal do MP, aparece como suspeito em uma negociação para a compra de insumos para uma rede hospitalar, como mostrou o SBT News. Agora vocês sabem que a Globo vai responder pro SBT e vai começar aquela palhaçada. Aspas, o envolvimento de Tindaro Menezes com o denunciado Ângelo Ribeiro fica ainda mais evidente no e-mail enviado pelo denunciado à pessoa não identificada em que ele expressamente afirma que iria repartir com o jornalista a parcela do valor recebido. Então, a gente tem mais uma confirmação, digamos assim. Não gosta do presidente Bolsonaro, só pode ser bandido. Se não gosta, tá escondendo alguma coisa e apareceu aí mais uma vinda dessa galerinha da Rede Globo. Deixem aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Um mega beijo no coração de todos e que Papai do Céu abençoe o almoço de vocês. Tchau! Tchau!